Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos pra vocês, um vídeo épico como sempre E é o seguinte galerinha, pra quem já não é inscrito no canal já se inscreva aí, deixa bastante like nesse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo logo no final, quando acabar né, assista até o final isso aqui cara, que você vai ajudar bastante E é o seguinte galerinha, pra quem não sabe aí tem uma atualização no Mind Simulator, eu fiz um vídeo específico para isso Então já desce aí na descrição, vai lá, clica que vai estar na descrição aí o link para assistir o vídeo, beleza? Ou se você não quiser clicar no link, você vai diretamente no canal aí, beleza? Porque assim é só você clicar no nome aí embaixo em Party Blocks, acabou, simples e fácil aí, beleza? É o seguinte galerinha, aqui eu vou estar ensinando pra vocês a forma de como eu peguei aí meus itens místicos Que é os itens novos aí galera, que chegou Cara, vocês estão vendo essa asa de fogo? Tá vendo esses domes aqui? São três itens novos, ou seja, eu tenho duas asas aqui, tá usando duas asas aqui, mas não dá pra ver Porque é só uma, vamos dizer assim, ele só deixa aparecer assim como uma asa, vamos dizer assim Olha só galerinha, eu vou mostrar pra vocês aqui galera, que eu não tô brincando mesmo, ó Eu já vou preparar aqui ó, cadê a asa aqui ó, duas asas aqui e um dominos aqui Esse aqui são galera, os lendários né, vocês estão vendo aqui, esse aqui já é laranja galera Ou seja, ele pisca laranja, ou seja, é místico Cara, eu peguei duas asas e um dominos, abrindo apenas 300 caixas apenas galera Foi uma sorte grande aí, mas tem a ver com o bug que eu vou estar usando aqui também Que eu já abri caixa, que eu já trouxe aqui no canal ensinando Eu abri mil caixas galera, dessa aqui, ou seja, eu gastei 74 milhões aí É, 74 bilhões, 74 bilhões pra comprar mil caixas aí, beleza? Eu sofri um pouquinho pra escavar, mas mano, não sei se eu não entendo galera Vamos ver aqui quanto que elas dá Olha só, essa asa aqui é Wings of Fire, ela dá o que aí ó Ela adiciona Mind Speed aí, tipo assim, a mineração, a velocidade de mineração Em 2.6 galera, é muita velocidade cara É muita velocidade mesmo Ó, o value, o water value, que é tipo assim, é o valor dos blocos, das coisas lá que você vai escavar né É 2.2 galera, é duas vezes mais E dois pontos ainda, pra você ter ideia E Mind Power é 400 galera É um item muito apelão cara, é um dos melhores eu acho Pode ser que sim, pode ser que não, porque eu peguei dois tipos de item Esse Dominox aqui galera ó, ele parece ser tipo como se fosse Vamos dizer assim, um Dominox que já tinha né, que já tinha, vamos dizer assim Olha só, eu acho que já tinha esse tipo de Dominox, tinha não? Storm? Eu acho que Storm não tinha cara, eu tinha Tinha o Dino Rex, o Storm tinha cara, esse aqui sim O Dino, é Storm Dominus Não tinha cara, eu acho Aí ó, tipo de tempestade, tá vendo? Ó De raios Ele não é aquele de raio, é tipo raios de tempestade, eu acho que não tinha Vai saber Sim galera, que essa asa aqui é muito épica Esse Dominox é muito épico Vamos ver o que ele dá aqui, os atributos dele né O que ele dá aí pra gente aí Ele dá 750 Mind Power galera Duas vezes mais de velocidade E o Orivalu aí, ele é de 1.35 É menos que o outro O Mind Speed também é menos que o outro Só que ele é, vamos dizer assim, 350 a mais que o Mind Power lá do outro Ou seja, o poder de mineração, beleza? E a força O que acontece aí Galera, eu vou tá abrindo mil caixas Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa Eu não vou colocar todas as mil caixas aqui eu abrindo Nesse vídeo, porque senão vai Nossa cara, vai demorar demais Meu irmão tá lá embaixo, o Jeff Blocks Pra quem não gosta do canal dele aí É, vamos dizer assim, ele é meu irmão O Jeff Blocks Mas como vocês conhecem né cara Mais de 200 mil inscritos Diga logo que vocês me conheçam Mas todo mundo aqui no meu canal deve ser inscrito lá também Então já, é que não é assim né galera É, é família né pô Olha só Cai aqui no buraco cara Meu Deus do céu Achei que ia encontrar ele aqui mano Mas não encontrei não Olha a velocidade galera Esse bloco aqui é o bloco novo É 65 mil ele, tá vendo ó E eu escavo ele muito rápido galera Muito rápido mesmo Só que a minha Meu Mind Power Não é tão forte Porque eu não Vou dizer assim Eu não tô com tanto Ray Bridge também As coisas assim né Não que isso vai importar Mas vamos assim Ó, o louco caiu aqui dentro O louco aqui girando aqui ó Cara, ele tá tentando pegar Meu irmão também Galera, é muito difícil pegar Vou falar pra vocês que é muito difícil pegar É Porque o meu irmão abriu quase mil caixas já E não achou nenhum ainda Mais que mil caixas O meu irmão abriu E não achou nenhum ainda Ele falou que tava perdendo esperança Galera, tava perdendo esperança Porque galera Cana Dodão Vai ter sorte de vocês aí Mas eu vou estar ensinando pra vocês como pegar Vamos dizer assim Eu tô usando esse bug galera Não sei se ele importa alguma coisa Mas pode ser que sim Vamos ver aqui ó Vamos pegar em crates aqui Eu vou abrir uns três seguidos Ó, você clica bem rapidão Já era Vocês viram o Domino Dourado ali não viu? Domino Dourado Então você vai lá e vai abrindo caixas ó Vai abrindo várias caixas assim ó Uma atrás da outra Uma atrás da outra Bem rapidão ó Já era galera Vai só abrindo aí caixas aí ó Vai só abrindo várias aí É tipo bug galera Precisa abrir várias mesmo Eu ganhei três itens de uma vez só galera Pra você ter ideia Três itens Três itens Não foi nenhum Com apenas trezentas caixas abertas aí Trezentas caixas Ou seja, de cada cem eu ganhava uma Agora como eu não sei cara Falar pra vocês que isso foi sorte Foi muita sorte galera Eu não vi nenhuma ganhada Depois que eu abri trezentas Eu olhei Então eu vou abrir mil aqui Pra vocês verem aí Como é que é cara Vai que eu acho alguma aí né E vocês vão ficar felizes também Se vocês conseguirem dessa forma aqui Então Juntam muito dinheiro galera Porque esses itens compensam muito mesmo Compensam muito Entendeu? Demais Demais mesmo Olha só Se não valesse a pena Eu nem tentaria Mas eu tentei aí Consegui pegar E também tá na loja Tem vários Tipos de atualização Trouxe várias coisas galera Esse bloco novo Parece que é novo Esse bloco aqui Meu irmão falou E o que acontece Que Eu vou falar uma coisa pra vocês Que é Vamos dizer assim Que eu fiz um vídeo Falando sobre isso Falando no início do vídeo pra vocês Eu fiz um vídeo aí Falando sobre isso Então Vai lá Que assim você vai entender mais Sobre essa atualização Porque não tem como falar tudo aqui De novo né Vai ser tipo Vinte minutos Explicando as coisas aqui Que cara O vídeo tá muito épico também Olha só Vamos abrir mais aqui Vou abrir pelo menos Sem pra mostrar pra vocês Depois o resto eu vou abrir aqui Eu vou ver se eu vou pegar Eu acho que em qualquer momento do vídeo Eu vou voltar Eu vou falar se eu Se deu certo eu vou pegar aí Beleza Eu vou abrir Eu vou abrir assim Alguns Eu não sei se eu vou abrir Os mil Retos Pra saber se eu vou pegar alguma coisa Mas eu abri 300 da outra vez Foi bastante caixa Mas compensou cara Tô brincando na azul Sem querer de vez em quando Essa azul aqui ó Eu posso deixar alguma coisa aqui Deixa eu ver se vão pegar Com apenas 100 abertas aí Se a gente pegar com apenas 100 galera Foi muita sorte hein Porque da outra vez Estava aparecendo muitos itens pra mim Mas assim Ó cliquei no lugar errado aqui ó Deu ruim pra mim já ó Já deu ruim aqui já ó Nossa quase cliquei lá Só faltava clicar no Nos Nos hatch Senão eu já terei visto já Vamos ver Tem asa Tem outro tipo de asa lá parece Eu não sei Parece que é Uma asa dourada Que meu irmão falou Esse aqui é épico galera Tem um domínio dourado também Que é muito épico Eu acho que vocês viram Na como eu sei pra vocês Ó já abri mais até Mais que 100 até Tenho faridomes agora ó Então Vamos ver se a gente pegou alguma coisa 3, 2, 1 e Não Não peguei nada galera Tem dois aqui ó E um aqui Cara eu acho que vai ser impossível Será que com mil Eu vou conseguir pegar assim Só sei que eu peguei Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como eu peguei 3 índices Foi dessa forma aí Dessa forma aí galera Usando esse bug aí Que assim você pode abrir Várias caixas Beleza Pra quem não conhece aí Eu fiz um vídeo falando sobre esse bug aí Muitas pessoas conhecem esse bug De abrir várias caixas assim Então tudo bem Mas eu fiz um vídeo pra quem não sabia Muita gente não sabia Então pronto Já era Eu vou abrir várias caixas aqui galera Então galerinha Voltei aqui ó Já tá com 103 caixas aqui já Faltando para abrir Eu vou abrir agora Nesse restante de vídeo Que tem aqui cara Então Galera Já prepara o coração Que eu não olhei ainda Quanto se eu peguei algum item Eu não olhei ainda cara Vamos ver na sorte aqui Ou seja Mil caixas Vamos ver se a gente consegue ganhar aí Essa é a melhor forma De estar ganhando esses índices galera Que eu ganhei assim Beleza Tipo cara Eu abri 300 só Meu irmão viu ainda No vídeo dele Meu irmão tava ao vivo Cara eu quase não aguentei Eu quase gritei no vídeo do meu irmão E aí fica muito engraçado cara Vou abrir aqui já ó Vamos abrir aqui rapidão Bem rápido mesmo galera Porque assim ó O trad voltou Pra quem não sabe galera Ou seja Se eu ganhar uma asa repetida Eu vou dar pro meu irmão Porque ele não ganhou ainda né Mas ou seja Ele quer juntar o O Esse tokens aqui Pra comprar pet galera Que o pet também é top galera Pra quem não sabe aí O pet também Vai ficar muito épico cara Mano Olha isso aqui Um real miner Um real Ou seja Mineiro de um real Como assim cara Eu sou mineiro de um real Eu vou falar mais que isso né cara Dá valor aí véi Tô zoando galera Nem é isso que se diz não Caraca véi Pensou um real cara Aí não Aqui ó Vamos ver se a gente encontra Mais alguma coisa cara Tem o dominos branco ali Mas aquele ali Não é normal Ele é Vamos dizer assim Agora lendário é normal Pra gente galera Eu não gosto mais não De lendário mais não Porque é assim Chegou um item top Que daí é pra gente conseguir Não é mais bom os outros Vamos dizer assim Entendeu Porque eu já tenho cara Três itens Ou seja Três itens já Já ocupei meu espaço já cara Eu só preciso do pet agora O pet eu vou lutar Pra conseguir depois Eu tô fazendo esse vídeo aqui Só pra Não Não é o pet Eu quero pegar todos os itens Que chegou agora Que são seis itens Parece no máximo Aí no total De itens Vamos dizer assim Esses aí que eu peguei agora São os místicos né Místical Místical Aqui vamos abrir mais Aqui tem 33 faltando aqui ó Cara Não meu O coração tá na mão galera O coração tá gelado aqui cara Como se você tá sentindo ele né Tipo uma dançãzinha assim Cara eu vou pegar alguma coisa Eu vou pegar alguma coisa Pra mostrar em vídeo Ao vivo aqui em vídeo Ao vivo não né Vai ser três horas depois Vocês vão ver Sei lá Alguns né Vamos ver aqui Vai ser ao vivo cara Falta 14 Vamos lá Vamos lá Abra aí Falta 13 Falta 10 Tô abrindo 3 em 3 cara Na raça ó 3 em 3 Bruto mesmo Vai abrir 2 ó Abrir 2 Agora abri 3 Quer ver? Abri 3 Não Falta mais um Esse 1 aqui eu vou olhar Pegando o item ó Peguei o item bom Não Não peguei nada Vou abrir 3 aqui ó Só pra dizer que a gente pegou alguma coisa Deixa eu ver aqui ó Quer ver pegar o item bom cara 0.1 ó Tô zoando Vamos ver lá galera Prepara o coração cara Só clicar em hate Cara eu não quero Eu não quero Sério Por isso você não consegue pegar nada cara Eu vou desanimar galera Sério Essa é a forma mais melhor De conseguir aí Pra quem não sabe galera Essa é a melhor forma aí Vamos ver se a gente consegue pegar Cara esse número tá muito estranho Mas um 6 aqui Fica muito bugado isso aqui hein Eu gasto na hora Eu gasto tudo isso aí cara Se chegar Vou ficar um 666 Aí não dá certo né Eu vou clicar galera Não Sério Eu não quero clicar galera Vamos lá 3, 2, 1 Vai Ah não Não acredito nisso Não peguei galera Não peguei nada Não Não dá Com 300 Eu peguei 3 Com 1.000 Eu não peguei nenhum Mas tudo bem galera Vocês podem ter mais sorte que eu É na base da sorte Entendeu galera É na base da sorte aí Minha mão tá até cansada cara Então eu tô abrindo caixa Pelo amor de Deus Por que fizeram isso comigo cara Por que velho Agora eu não sei o que fazer né galera Eu não sei o que fazer mais Esperar pra ver o que eu posso fazer Porque tá difícil Tá difícil Meu irmão parece que vai comprar Alguma coisa aqui cara Por causa dele fez o serbrit já da hora Já Acho que ele vai comprar o Um rate Ele vai comprar Porque ele pegou Fez o serbrit certinho aí Mas então é isso galera Esse foi o vídeo pra vocês Espero que vocês não desapontem De não ter visto pegando Mas esses aqui são os itens mesmo aí Que chegou Tipo dois itens aqui Eu tenho dois desses aqui E um desses aqui Ou seja Dois tipos de itens Um Domino's Storm E tenho aqui o Winx A Winx né Eu sou Winx pô Tudo não O Winx of Fire Ou seja cara É muito bom esses itens Recomendo vocês tentarem pegar Beleza Se você tiver sorte Com apenas 100 Você pega Com apenas 5 caixas Você pega É na sorte Entendeu Eu não tive sorte dessa vez Mas de início Eu peguei em 300 caixas Apenas eu peguei Não tem como provar pra vocês Acreditem no que quiserem né No que vocês imaginarem Deu certo Deu Não deu Não acredita Não acredita Beleza então É com vocês galera Tá bom Tamo junto Até a próxima E falou Falou Tchau 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 Tchau